A cidade de Águas Lindas desaparece diante de tanta sujeira. Em um lote, a quantidade de lixo espalhado deixa o visual totalmente poluído. Os bairros ganham ar de abandono e a imagem só piora a cada dia. Andando pela cidade encontramos de tudo. Sacolas plásticas, resto de materiais de construções, ratos, mosquitos e um mau cheiro. Seria melhor que tivesse uma providência de limpeza, ficar mais em higiene. E os gari, às vezes, eles põem o lixo, o pessoal não coloca o dia no dia indevido, aquela coisa, né? É que tem um dia da coleta, o meu lixo está aqui, guardado para poder colocar no dia certo, que é na segunda-feira. Que todo mundo pensasse em a cidade limpa, né? E parece que o pensamento é assim. Ficou velho, joga o lixo em um lugar qualquer. Não importa quem quer que incomode. O projeto, aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores, autoriza a Prefeitura a fazer a limpeza dos terrenos e cobrar dos seus proprietários. Mas, na prática, este projeto não funciona. Que eles olhassem com mais carinho, né? Porque na época da eleição, todo mundo quer e vota, passa a pedir, né? Isso, aquilo, promete mil e uma coisa. É tanto que falaram que ia fazer até uma quadra de esporte aí. Não sei se seria o melhor, mas até agora nada, né? Aí está desse jeito que vocês estão vendo aí. Tudo abandonado. Tinha que ver essa situação aí, porque não tem lixeira, ninguém tem lixeira. Ver lixeira ali, mas também ninguém respeita. Joga no chão mesmo, de qualquer jeito. Tinha que ver e botar uma lixeira aí comunitária, ou contêiner, para tirar esses lixos aí, porque está difícil. Tinha que ter uma fiscalização mesmo, rigorosa, porque está difícil. Por aqui, eles nunca passaram fiscalizando? Não. O senhor mora aqui há quanto tempo? Há, tem, vai fazer sete anos. Todo mundo vem e fica aí, do jeito aí, ó. Joga no lixo? Lixo. Limpa, limpa, mas não adianta. Vem e joga o lixo. Tem gente que é de outro lugar, vem com carrinho, com rebol, que joga o lixo aí e depois vai embora. Essa situação é triste, né? Por causa que aqui, assim que a gente mudou para cá, que nem asfalto tinha, né? Tinha esse campo aqui, que era uma diversão, aqui dia de domingo, dia de sábado, era bastante lotado, né? Porque a gente tinha campeonato, a gente fazia torneio. Só que agora, devido ao lixo, aí as pessoas nem querem jogar. Aqui também a gente até já capinou, né? Com a enxada, limpou. Ainda mais que está tendo muitas reformas aqui mesmo, ó, o jeito que fica ali. É, o que eu tenho para dizer para eles, né? Que esse projeto deles é muito bom, né? Só que, já que as pessoas não têm consciência do que está fazendo, né? Que isso é errado, eu acho que eles, se eles pudessem, né? Tipo assim, mandar uma caçamba ou uma máquina, né? Ajudaria também, né? Pelo menos, assim, passar um fiscal de mês em mês, de três em mês, né? Já ajudaria muito também, fiscalizar e tentar remover esse lixo de vez em quando, pelo menos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho